Fala galera beleza não todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal galera bora continuar aqui com o jogo de virus hunt aí então já deixa o joinha se inscrever no canal blá 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 a gente deve estar na última parte aqui do game já a gente está caminhando para o final do game para realmente um jogo bem fraco aí tá ligado um jogo bem fraco é gráficos bons jogabilidade boa o menu magias golpes bacanas bem legais história fraquíssima personagens fracos também medo fraco sabe a única coisa que contribuiu para estar jogando o game é a jogabilidade que é boa os gráficos são bons tirando isso é complicado é complicado tirando isso acho que não tem nada de aproveitável e tirando essas coisas então recomendo você ir é um jogo aí que pra você tá pegando em promoção ou ganhando alguma coisa do tipo mas pagando dependendo sei lá 60 reais 70 e 100 reais não vale a pena não oi 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 O que é isso? 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 Nossa, olha! Tudo gigante! Tudo diferente! Vamos lá. 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 Vamos lá.